Você fala que aprendeu a dizer não pras coisas, mas aí você ficou viciada no não. Você saiu falando não pra tudo. Como que foi? Agora eu tô pra ler aquele livro O Ano do Sim, pra ver se eu fico um pouco mais sim. Porque, nossa, quem trabalha comigo sabe, a Elayna, inclusive, que tá aqui no SET, sabe que eu sou profissional e fala não. Primeiro você tinha dificuldade. Tinha dificuldade. Ia topando tudo. Aí, 2019 foi o ano que eu, na terapia, eu falei, meu Deus, eu posso impor limites. Eu posso falar não. Eu posso falar, você não pode falar isso pra mim, eu não quero ouvir, eu não quero ir, eu não quero fazer, eu não vou fazer, não faz sentido. E aí eu fiquei obcecada, obcecada. Você saiu a louquinha do não, isso é muito bom. Só que aí é difícil porque, assim, eu gosto muito de ficar em casa. E eu comecei a subverter isso esse ano. Gosto muito de ficar em casa, eu gosto muito de conforto, de paz, de silêncio. Sim. Mantinhas quentinhas e travesseirinhos. Série, pipoca, coquinha zero, gelada, ar-condicionado, meu cachorro. Entendo total. Pra mim é isso. Mas aí, tipo, eu fui falando não até chegar no momento que, literalmente, todos os meus dias eram trabalho isso, trabalho isso. E aí você fica um pouco vazia de vida. Eu fui falando não pra rolê, pra qualquer festinha. Os amigos já estavam tipo, nem vamos chamar. Não chama mais. Não chama mais. Agora chama, né? Que eu voltei. Eu me forço um pouco a falar sim, porque... Mas eu me forço por uma questão muito egoísta, porque eu penso que se eu ficar falando não, eu vou lançar livro e ninguém vai. Eu juro pra você, eu detesto sair de casa. Meu Deus do céu, é o sim com interesse. É o sim com interesse. Você é a doida do não e eu sou a doida do sim com interesse. Porque, assim, eu lanço livro, eu lanço os podcasts, tudo. Eu, minha filha faz aniversário. Então, assim, pra que a festinha da minha filha tenha as minhas amigas com os filhos, pra que eu continue fazendo noite de autógrafo, eu me forço a ir, assim, um eventinho ou dois por mês. Entendi. Sabe? Mas aí, puta, balada, se for uma mega balada, eu não vou não, porque também eu já tô com 44. Então, eu tô indo agora, você acredita? Mas festinha, tipo assim, na casa de alguém que eu gosto, aí eu gosto de ir. E eu tô indo em balada agora, você acredita? Até balada, abrindo espacate na pista. Espacate, muito bem assim, não. Mas assim, bebendo, vodka. Você tá há quanto tempo com o Vitor? Sete anos. Então, também é mais fácil falar não quando tem um marido gostosinho. Mas ele também ama o rolê. Aí, eu tenho que convencer ele a dizer não. E, às vezes, eu falo, vai. E aí, eu fico em casa. Mas aí, agora eu falei, sabe o que? Eu vou. E aí, eu fui pela primeira vez, faz um mês, mais ou menos, que eu fui numa balada. Eu amei. Seu cabelo é muito bom pra você ficar trancada em casa. É. Você tem que chegar no lugar e fazer assim, ó. Oi. E aí, vai embora. Você só chega, faz um oi com o seu cabelo, sai numas três fotos e vai embora. Eu amei. Mas sabe o que eu tô achando divertido? Outro dia, eu voltei cinco da manhã pra casa. Menina, que jovem. Tinha gente correndo. Até parece, ela tem 29 anos. Eu, com a sua idade, eu era bem... Eu já fui muito roeira. Roeira é um termo que minha mãe falava. Você é muito roeira. Eu tô gostando muito de sair. Não sei o que que tá acontecendo. É uma... É a crise dos 30. Será que você vai virar uma velha jovem? Você com 50 vai tá, tipo, fazendo rave? Nossa, eu me imagino, assim, num rancho. Só eu, assim. 50 não é velha, tá? Ah, você que pensou em me cancelar foi só uma piada. Qual?